Oi meninas, vamos começar hoje um novo vídeo pra vocês, né? Tô um pouquinho sumida, mas é porque é muito trabalho, mas vamos lá. Hoje eu vou ensinar pra vocês a nossa bararina. Temos essa aqui, temos essa aqui. Mas o que eu vou ensinar pra vocês hoje é essa daqui, tá bom? Então vamos começar o nosso vídeo. Meninas, o negócio é o seguinte, eu vou ensinar essa daqui pra vocês mas é, pra fazer essas aqui em pé, é só vocês olharem o vídeo meu da ursinha porque o da ursinha tá ensinando como é que faz em pé, é o mesmo esquema, entendeu? Da ursinha. E nós vamos aprender essa aqui hoje. Vamos lá então. Vamos lá. Nós vamos começar com uma bola 30, 30. Nós vamos precisar de uma bola 30. E pra cabeça uma bola de 35, tá bom? Então, eu vou fazer ela amarelinha, porque eu já tenho ela rosa, né? Já tenho essa aqui também, já tenho essa aqui com detalhes lilás, né? Eu vou fazer uma amarelinha com dourado, pra poder diferenciar minhas bailarinas, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer a amarelinha com dourado. Vocês vão ver que é facinho fazer essas bailarinas. Deixa eu botar aqui minha luneta, né, gente? Que não pode ficar sem. Vamos lá, gente. Vamos fazer uma coxinha, né? Vamos botar aqui a bolinha número 30. Vamos encapar essa bolinha todinha, né? Ó, tá vendo? Agora nós vamos alisar. Alisa bastante, pra tirar todo o excesso de massa, toda a imperfeição, tá, meninas? Ai, eu tô um pouquinho sumida, né, gente? De vez em quando tem que fazer isso, porque senão eu fico atrasada das minhas encomendas, né? Aí não dá. Mas olha, de vez em quando eu entro e vejo vocês. Aí ficou assim, você vai e corta um pedacinho, né? Que é o corpinho. Arredonda aqui. Mas eu tô toda hora olhando vocês, as novidades. Entendeu? Não tô totalmente sumida, não, hein? Aí ficou o corpinho. Esse corpinho, em todos os vídeos eu ensino a fazer. Se vocês tiverem com dúvida, tá, minhas amigas? Olha, eu tenho que mandar beijo pra tantas pessoas, mas agora eu esqueci do nome delas. Eu anotei. No outro vídeo eu mando, tá? Ó, o corpinho. Agora nós vamos fazer a perninha. Deixa eu ver aqui a minha cor de pele. Ai, minhas amigas, tá uma bagunça, meninas. Ultimamente eu tô tão bagunceira. Olha, massageia a massa, aí você vai fazer uma bolinha. Dá pra dar pra ver direito, uma bolinha. Ó. Estica aqui tipo uma coxinha, deixando esse pedaço maior. Tá vendo? Aí você vai fazer tipo um pezinho. Né? Corta aqui embaixo. Todo o excesso. E ficou tipo um pezinho, tá vendo? Vai fazer a mesma coisa com a outra perninha. Bolinha. Estica aqui uma coxinha comprida. Mede aqui pra ver se tá igual. Aperta o dedinho, ó. Pra poder ficar o pezinho. Corta. Entendeu? O excesso. Vai ficar igual. Aí você vai cortar o tamanho que você achar que a perna dela fica melhor, né? Cortou. Afinou. Tá vendo? Pra mim esse tamanho é o ideal. Como que eu sei que é o ideal? Eu pego o corpinho, olha. Aqui é mais que isso, né? Tamanho certo. Duas perninhas. Aí eu vou fazer o sapatinho. Faço duas bolinhas. Eu gosto de fazer tudo gordinho. Porque quando ela seca, fica mais fino. Então, tudo gordinho fica melhor. Né? Tudo gordinho. Ai, nesse momento que o Brasil está aí com tantas coisas, né, gente? Essa Dilma e esse... E o Lula aprontando tanto. Só fazendo artesanato pra desestressar. Fez duas coxinhas, você vendo que tá igual. Aí você vai, aperta aqui, ó, com o boleador e abre. Olha como é que fica. Mesma forma, um ou outro. Ó. Olha o que a gente vai fazer. Vamos passar cola no pezinho embaixo. Vamos botar aqui em cima. E vamos ajeitar o sapatinho bem modeladinho. Entendeu? Bem bonitinho. Ajeitando. Olha. Você segura aqui, ó, aqui. Pra formar o calcanhar. Segura aqui. Bota aqui, ó. E vai só ajeitando a frente, as costas. Tá vendo? Aí vai ficar assim, ó. É que essas bonecas tem pezão mesmo, né? Mas é a graça, o pezão, o cabeção. Ó. Bota aqui. Aperta. Ó. Apertou aqui? Vai só ajeitando. Levanta aqui o calcanhar. Vai ajeitando. Segura assim, igual eu falei, ó. Que aí a parte de cá do calcanhar vai ficar mais fina. Tá vendo? Ajeitou. Aí o que a gente vai fazer? Depois que ajeitou, eu pego aqui o palitinho que sumiu, mas não achei. Veio voando. Aí eu vou pro quarto aqui no meio. Pode ser inteiro também, se quiser. E eu vou enfincar aqui embaixo, desse jeito aqui. Olha, meninas. Eu sei que vocês estão entendendo, vocês são muito inteligentes igual eu assim, né? As artesãs, nossa. Então, dez. Eu fico maravilhada com o trabalho de todas vocês. Ó. Tá vendo? Enfiou os palitinhos. Agora você passa cola aqui, né? No pezinho. E olha o movimento, ó. Botou aqui, ó. Até o final. Tá vendo? Colocou aqui, ó. Até o final. Aí não é prático, meninas. Vocês vão adorar fazer essa bailarina. Todo mundo gosta. Aí eu pego uma basezinha, que eu tenho várias aqui. Deixa eu pegar uma basezinha. Uma basezinha oval. Ou você passa, tá aqui, bonde. Ou você passa silicone, cola de silicone líquida. Tá? Deixa eu abrir aqui, que eu perdi a tampa dela. Aí toda hora recebe aqui a ponta. Aí eu passo um pouquinho aqui, né? E já coloco ela na basezinha. Aí ela não descola, porque ela tá molhada ainda, né? E fica melhor pra trabalhar. Olha a posição. Tá vendo? Aí vocês podem botar trançadinha, igual eu fiz essa aqui, ó. Trançadinha. Mas eu não vou botar trançadinha. Eu vou fazer florzinhas pra botar aqui. Quer ver? Vamos pegar o rosa. O bom do biscuit, gente. Nós que somos artesãs, a gente tem que ter muita criatividade. Tá? Muita criatividade. Ó, eu vou pegar a massa rosa. Brincar com as cores. Adoro colorido. A massa rosa. Aí eu tiro aqui, ó. A florzinha. E vou botar aqui. Isso aqui é um ejetor que todo mundo tem, né? Que vem aquele pacotinho com quatro ejetores, né? Com quatro tamanhos. Todo mundo tem. Mas se a pessoa não tiver, tem moldes e cortadores de florzinha pra poder facilitar, tá bom? É só ter imaginação, criatividade. Olha. Que gracinha, gente. Ai, é muito gostoso fazer biscuit. Depois que tá assim, eu costumo fazer isso aqui pra facilitar, ó. Pega o palito, ó. Eu marco toda a volta dela na altura das perninhas. Tá vendo? A altura das perninhas. Marco toda a volta. Na altura das perninhas. O que aí facilita. Aí você vai pegar cinquenta centímetros de fita pra fazer a saia. Essa saia aqui vocês podem fazer com qualquer fita. Eu fiz com essa aqui, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Eu peguei essa fita aqui. Aí eu fui por cima dela. Botei esse dourado, que é essa aqui, rosa, olha. Boto assim, ó. Por cima. Entendeu? Cinquenta centímetros de cada. Aí você pega a agulha e vai franzindo. Que toda mulher sabe franzir, né? Não é possível. Então, vamos lá. Botei as duas juntas. Mas se você tiver uma fita decorativa, você não precisa botar duas. Eu, porque eu não tinha uma fita decorativa, então eu coloquei uma em cima da outra e deu esse joguinho que ficou legal, né? Aí você vai colocar na sua bonequinha. Esse aqui. Eu costumo passar, ó, a cola em volta. Passa um pouquinho de cola em volta. Pra fixar a saia, tá? Na cola. Aí nós vamos botar. Olha. Deixa eu colocar a saia. Vocês prendem da melhor maneira que vocês acharem. Eu não tenho muita paciência com a agulha, então eu pego aqui o alfinete. E enfio o alfinete e ele fica preso numa boa. Entendeu? Prende a saia, pronto, olha. Mas vocês podem costurar com a agulha. Eu é que eu tô sempre arrumando o meio prático, sabe, gente? Aí eu faço assim que é bem melhor. Depois ela cola. Ó, nós já temos a sainha. Igual essa aqui, galera. Essa aqui eu fiz branca. E essa aqui eu tô fazendo dourada. Muito linda, né, gente? Aí o que nós vamos fazer? O bracinho. O bracinho é aquele jeitinho que eu ensinei vocês nos outros vídeos que eu ensinei. Para a bolinha, para o rolinho. Gordinho, por favor, porque são bonequinhas fofinhas, né? Então, elas são gordinhas. Entendeu? Olha, tem um pouquinho. Fale o rolinho. Mãozinha. Cotovelo. Mãozinha, cotovelo. Ai, gente, olha. Tem tantas meninas que mandam recado pra mim que tem problemas de depressão. Ai, depois que viram meus vídeos, aí mudou o jeito. Eles gostam de ver meu vídeo, gostam de rir, de brincar. É. De vez em quando eu sou um pouquinho em talhaça. Hoje eu tô um pouquinho em sério. Eu não sei por causa de que não, mas deve ser o tempo. O tempo começa a ficar quente, eu começo a ficar... Vou abaixando a bola, entendeu? Mas elas mandam mensagem pra mim dizendo que gostam de mim, que gostam de eu ensinar. Ai, eu fico tão feliz, sabe? Eu tento fazer o máximo possível pra vocês aprenderem, porque eu não aprendi com ninguém, não. Eu nunca tive professora, nem nunca vi uma aula, porque antigamente eu não tinha computador, né? Quando eu comecei. Então, era muito difícil pra mim. Então, eu aprendi sozinha, comprando de vez em quando uma revistinha na banca de jornal. E vai assim. Então, quer dizer, fiz os dois bracinhos, igual eu ensinei pra vocês, né? Agora nós vamos colar os bracinhos. Passa a cola, né? E bota aqui o bracinho. Deixa eu botar um palitinho que fica melhor, né? Nada como um palitinho. Ó, aqui que é palitinho. Porque ele segura, não vai... A cola não vai descer. Ainda mais que eu comprei agora uma cola, gente, horrível. Peraí que eu não posso falar o nome, que eu vou fazer propaganda. Mas, é horrível. Você ajeita o bracinho. Depois que botar a cabeça, a gente dá movimento os bracinhos, tá bom? Então, vamos fazer a cabeça. Massagei a cor de pele. Eu já ensinei essa cabeça em vários vídeos. Tenho do anjinho, tenho do bebê, que eu ensino. Se vocês não entender, dá uma olhadinha lá, tá? Eu pego uma massa, faço uma bolinha. Aí, olha. A bolinha de 35 e a massa. Tudo no mesmo tamanho, viu? A bola de 35 e a massa. Aí, eu boto na palma da mão. Aperto. Tá vendo? E estico. Vamos cobrir toda a bolinha. Olha, gente, quando a gente faz em muita, como se diz, em produção, tem até um molde de cabecinha, né? Eu, particularmente, eu não gosto muito, não. Mas, você não precisa ter um molde pra fazer a cabeça. Olha só como é que eu tô fazendo rápido. Essa cabecinha, eu ensino no vídeo do anjinho. No vídeo da Branca de Neve. É facinho. Vocês dão uma olhadinha lá no meu vídeo, tá? Dá uma curtida. Deixa aquele comentário que eu adoro. Vocês podem ver que eu dou um joinha pra todos eles, né? Então, você fez a cabecinha? Você vai marcar aqui a parte dos olhos com o dedo, ó. Tá vendo, ó? Marcar, ó. A parte dos olhos. Ó. Tenha paciência. Alisa onde você vê que tem imperfeição. Porque é uma peça pronta, bem acabadinha, né? É freguer e certo. Olha que bonitinha, gente. Viu? Nem precisou de molde. Mas, qualquer hora, eu vou pegar um molde lá e vou ensinar como vocês vão fazer uma cabecinha dessa com molde. Colocando a bolinha dentro. Não é difícil. Tá vendo? Fez aqui. Aí, você vai pegar o marcador de boca. Todo mundo tem o marcador. Mas, se você não tiver, você pega o canudo e corta no meio que vira um marcador de boca, tá bom? Eu, quando eu comecei minhas ferramentas, nossa, eram tudo coisas que eu achava. Tampinha. Agulha de crochê. Ó, fiz a boquinha. Tá vendo? Agora, nós vamos fazer o furinho pra botar o olho. Eu não sei o que aconteceu, mas todos os meus furadores que sumiram. Mas, eu vou fazer com esse. Olha. Furei. Você pega a massa preta, faz duas bolinhas, que eu, esse mês, não achei a miçanga pra fazer os olhinhos. Então, você faz com a massinha preta, que dá na mesma. Não tem mistério. E, quando secar o gostinho, você faz os cílios, tá? Não faz quando tiver mole, não, porque mancha. Fica mal feito. Deixa a cabecinha secar. O segredo do biscuit é você fazer por etapa. Eu tô fazendo aqui rápido, pra o vídeo não ficar muito grande. Mas, quando você faz por etapa, secando cada peça, é outra coisa. Fica a perfeição, fica melhor. Enfia aqui, gente, né? O palitinho. Pega um pedacinho, ó, de uma coxinha pequena. Botou aqui na orelhinha. Furou, ficou a orelhinha. Ó, outra coxinha pequena. Botou aqui, ó. Furou, ficou a orelhinha. Viu? Bonitinho. Agora, nós vamos colar aqui. Passa a cola. Aquele, aquela receitinha que eu sempre dou pra vocês. Pega o copo de água, molha o palito. Pra que que você faz isso, Joana? Pra facilitar, na hora de entrar aqui na massa, ela não vai amassar o seu biscuit. Vai entrar macio, olha. Sem amassar o seu biscuit, tá vendo? Facilita na hora. E nossa bonequinha já tá aqui, cabecinha. Vocês conhecem isso aqui, meninas? Olha, eu compro na loja de artesanato. Tem tanta pérola como brilhinho. Tá vendo? Elas são autoadesivos. É baratinho. Dura muito. Baratinho. Dura muito. Olha que legal, ó. É adesivo, ó. Viu? Vocês podem... É... É um detalhezinho a mais, né? Que a gente coloca e faz toda a diferença. Entendeu? Um detalhe. Que é muito bom, ó. Você parte aonde você quiser. Tá vendo? Posso botar aqui uma carreirinha de botão. Ó. Faz toda a diferença. E o restante que você tirou que não vai usar, você vai aqui na sua cartela e cola de novo, ó. E ela não estraga. Isso aqui eu uso muito pra noivinhas também, meninas. Ó. Tá vendo aqui a... O arco da bailarina é da pérola adesiva. Tá vendo? Essa aqui... Eu botei a fita branquinha, fita branca em volta do cabelo dela. E colei o adesivo de pérola. Olha que gracinha. No mercado agora tem muita coisa pra gente. Mas não vou fazer o cabelinho dela agora. Vai ficar bem bonito. Só um minutinho, que eu tô aqui ajeitando essa saia. Pronto. Que gracinha, gente. É um amor. Agora vamos fazer o cabelo. Eu vou fazer o cabelo castanho claro. Cabelo castanho claro. Massageia a massa. O cabelo todo mundo sabe fazer, né? Pega um bocadinho. Pega um bocadinho de massa. Ó. Vai dar bolinha. Fura. Vamos chegar essa menina pra cá pra vocês verem. Vai dar bolinha. Fura. E vamos abrindo, fazendo uma covinha. Pra você ver como que a nossa balarina é fácil de fazer, né? Eu tô fazendo rápido, mas vocês aí faz devagarzinho. Ela vai ficar com muito capricho. Abre a covinha. Tá vendo? Aí o que que eu vou fazer? Revisto aqui, né? Ajeito com o dedo bem coladinho, bem ajeitazinho. Aqui eu vou virar pra vocês verem, meninas. Minha cola está terrível. Aqui eu vou fazer o cabelinho. Depois eu vou fazer a franja dela. Então eu vou frisar todo o cabelinho dela pra poder botar o coque. Dá todo o cabelinho pra poder botar o coque. Aqui. 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 Eu vou ser bem sincera com vocês. Eu odeio fazer isso aqui que eu tô fazendo. Pra mim é a pior parte do biscoito. Mas é preciso, né? Então, vamos lá. Uma hora termina. Vamos lá. Agora nós vamos fazer a franjinha dela. Depois eu tenho que escorar ela pra ela secar numa posição boa, né? Só um minutinho, meninas, que tem que ter um pouquinho de capricho. Olha que gracinha que está ficando, meninas. Agora nós vamos fazer o cabelo dela. Vou pegar a bolinha. O coque eu gosto sempre de fazer grande. Eu sou exagerada. Mas é que eu acho bonitinho. Olha que bonitinho. Não fica lindo. Eu sou exagerada. Então, aqui, ó. Fiz a bolinha. Botei aqui, ó. A massa de um ladinho, né? De um ladinho. Aí você faz a mesma coisa que você fez na cabeça. Frisa todinho. Frisa todinho, tá? Depois que você frisou todinho assim o seu coque, ele vai passar a colinha. E vai colocar aqui o cabelinho, a colinha, o coque. E já tá se formando a nossa bonequinha. Agora eu vou fazer uma franja pra ela. Primeiro você pega um pouquinho só e bota de um lado só. Uma coxinha. Faz compridinho, olha. A coxinha faz compridinho. Aperta. Aí você vai frisar ela todinha, né? A esteta. Afina aqui um pouquinho e cola aqui, ó. Aí você vai fazer do outro lado. Do outro lado eu gosto de exagerar na massa. Uma franja bem grande. Faz uma bolinha. Uma coxinha comprida. Aí você aperta. Fresa. Deixa eu colar aqui que eu vou mostrar pra vocês. Olha que coisinha mais linda, gente. Ah, eu amo, meninas. Amo mesmo. Perfeito. Só guardar aqui, porque senão a minha massa vai endurecer, né? Já tô com pouca massa, tem que fazer compra. Ai, meu Deus do céu. Igual que é ruim fazer compra, né? Aí eu vou fazer aqui. Aí o que que eu vou usar? Eu vou usar esse adesivo. Que eu mostrei pra vocês. Tá? Vou fazer com ela. Vou pegar aqui um, olha. Você descola certinho. Olha, você vem aqui, ó. Aqui, amor. Vou pegar outro. Aqui, olha. Deixa eu ver. Ela tá molinha, molinha. Olha que gracinha tá ficando. Aí eu pego a pucurosa. Abro. Corta a florzinha igual do pezinho que eu botei. E, ó. É? Eu olho tudo exagerado. Aí eu pego a pérola. Né? E faço o miolinho. Viu? Viu, gente? Olha que craque que eu tô. Faço a boneca até descosta. Faço. Boto no pezinho também. Os miolinhos das flores. Olha que gracinha que ficou a nossa bonequinha. Ela está caindo. Ela está caindo porque está molinha. Mas eu vou dar um jeitinho nisso pra ela secar. Os cílios vocês já sabem. Vamos fazer quando estiver seco. Todo mundo sabe fazer cílios, né, meninas? Então, tá aqui as nossas bonequinhas, bailarina, para alegrar a festa. O bolinho das filhotas. Aí em pé, como eu falei pra vocês, é a mesma coisa da ursinha que nós fizemos, tá? É o mesmo esquema pra fazer ela. Então, tá aqui, olha. Bonitinhas. Todas juntas. E é isso, meninas. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Vocês sabem que eu adoro fazer vídeos, né? Então, essa aqui é a da semana, é a primeira da semana. Mas eu vou fazer outros e vou colocando assim. Dois, três dias eu vou botando o outro, tá, meninas? Um beijo pra vocês. Eu esqueci de pegar o nome de vocês no Facebook, foi uma das mil beijos. Mas eu vou gravar outro agora e vou colocar. Vou falar de vocês, hein? Um beijo pra vocês. E até logo. Tchau.